e fala galera beleza vamos continuar aqui nosso vídeo da forma que nós encerramos o outro vamos começar aqui no pause porque é o seguinte galera agora vamos começar a perseguição atrás daquele cabra safado que cabra da peste nossa o que é isso eu quero fugir dele e já comecei com um tiro na cara já bom vamos lá tentar pegar ele né bora ida, corre, corre ida, será que é ida? eu acho que estou falando uma besteira aqui ou besteira completa no caso esse cara está indo por baixo vamos jogá-lo para fora da estrada, estou na cola dele olha por onde ele vai? vou jogar ele para fora da pista bate no carro dele vai 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 corre não vai corre não vou bater nele bora 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 sai da frente errada eu vou jogar ele para fora da pista olha o que ele está fazendo cara bate no carro dele olha pega ele Bate nele! O que você está esperando? Caramba, isso está difícil Vai logo, antes que eu perco Meu carro já está morrendo Sai da frente, moça Cegamos, vamos matar esse idiota Ele sacou uma arma Vou dar uma batida nele Matei ele Matei, já era Vamos jogá-lo para fora da estrada Ele está deixando o carro Deixa eu me esconder ali Trocar tiro com vocês Vem aqui, vem Olha como ele correu Vem cá Tem que me esconder em algum lugar Desça do carro Desça do carro, vocês Bom, esse já foi Caia, tem mais aí? Me esconder aqui, cara Tem dois carros ainda Deixa ele vir aqui Agora dá para pegar ele Sai! Cadê eles? Olha, uma menos Só falta uma agora Falta dois Aparece aqui Já foi Não tenta me fuder ainda Fui bem claro Fique longe do Jackson Pois é Sobre isso Um dos meus empregados ficou um pouco zeloso demais Seu sobrinho não está no meu radar Mas você saiu dos estrelos de novo Põe a minha irmã no telefone Olha só você Faça mesmo que tenha algum controle por aqui Você só vai falar com a Nikki Quando tiver algo útil para me dar Siga aquele endereço de IP E aí a gente conversa Você só está me fazendo perder tempo agora Dei me conhece muito bem Sabe exatamente como correr Já devia estar planejando isso faz tempo Ele sempre vai longe demais Vai machucar a Nikki Se não conseguir o que é Agora eu vou jogar o seu jogo Eu vou seguir Eu sei que está morto Bom, consegui matar ele Agora vamos lá para o próximo Deixa eu guardar minha arma Que já está Nossa, olha o carro Vamos lá ver o mapa agora Onde é que eu estou? Aqui Está com o nosso camaro amarelo Mentira Não é camaro não Caramba, passei pelo lugar errado Esqueci que A cacetinha está me dando uma força ali Difícil, né? Nossa, esse aqui corre Acho que eu peguei Esse aqui corre mais até agora Os caras trocando tudo com a polícia Tudo louco, velho Você é doido Vamos mandar bala Vamos pegar ele agora Eita, aqui é minha casa, não é? Não importa No momento eu não tenho outras opções Aqui é minha casa, cara É meu barraco aqui, rapaz Filho da puta Maldito trabalho, Merlot Muito bem, Damien Vamos ver se você esqueceu alguma coisa Bem ali Droga Mulher manja, hein? Tem que ralar Endereço de IP É, ele me deu isso Pode descobrir pra onde isso vai? O que é tudo isso? Egan Responda, não vou fazer nada antes Ele a levou, Clara Ele está usando minha irmã como garantia Vai tirar o corpinho de fora? Vai tirar o corpinho de fora Vamos lá, gente Onde está o seu carro? Por aqui Pô, capistolinha não Por ali, na sacada A placa do hotel Caraca, essa pistola dele é de fresco Põe a cara aí agora Você exigiu, sai fora Vai Cadê vocês? Cadê vocês? Vai dar uma arma de verdade aqui Chegamos Calma aí, calma aí, vai na manha Cadê? Vai Cadê tem um snipe? Três snipe, você é louco Nossa Tem um só, tem um só Foi Vem Bora, bora, bora Onde é que eu estou? Nossa, eu ia deixar clara Sozinho Vem clara, vem clara Eu tenho Eu tenho Eu tenho Nossa Nossa na cara essa aí para a Clara lá por cima o que eles querem quem são eles Chegamos. Deve ter sido a busca que eu fiz pelo MP. O que a gente atraiu? Fique abaixado. Vamos tirar daqui. Não abre não, velho. Cadê você? Tem mais algum, tem não? Bem clara. Tem um sniper ali, olha. O que é isso? O que eles querem? Quem são eles? Recebemos sua ligação, chegamos. Deve ter sido a busca que eu fiz pelo MP. O que a gente atraiu? Fique abaixado. Vamos tirar daqui. Vai, entra no carro. Eu termino aqui. Vem logo. Desce, gente. Conversa mole. Vem logo. Desce, gente. Eu que me lasco aqui. Então, pelo menos, vou pegar um carro bom. Nossa, esse carro é horrível, velho. Fica aí, me procurando aí, galera. Vem logo. Você está bem? Claro que eu não estou bem. Nossa! Quem é você? Eu te salvei. Sem um lugar onde podemos conversar Aqui Foi mal Nossa, tudo isso? Ah, tô no caminho, tô no caminho, vamos lá A devida de film incendiou o motel Por que você não faz o seu check-out? Como todo mundo Alguma vez eu já fiz como todo mundo Estamos jogando conversa fora Faz tanto tempo que eu escutei sem palavras Aproveite, não vai acontecer de novo Perdi minha rede, preciso de equipamento Não é problema meu Você não quis trabalhar em equipe Então se é problema seu, tem um jeito, mas anda logo Eu preciso da sua cabeça no jogo Ei, querida, seu irmão quer conversar Hayden Jackson Está tudo bem com o meu bebê? Ele está bem Onde você está? Eu não sei Está frio Eu estava vendando o caminho Dentro da geladeira Eu estou com medo, Rebis Eu sei que está e vou te tirar daí Olha, eu conheço o Daniel Ele não é louco, não vai te machucar Só, toma cuidado perto dele Como assim você o conhece? Ele me sequestrou Ele está tentando te usar para chegar a dele O quê? O tempo acabou Nossa, o que você falou para ela? A pobrezinha está chorando? Daniel, coloca ela de volta Você quer continuar Você quer continuar a sua conversinha? Então siga quem desistir Me dê algo que eu possa usar Tá, tá Ok, ela está bem Por enquanto Está em algum lugar frio Talvez do lado de fora Na geladeira, pode ser Vou mantê-la falando E talvez possa encontrar onde ela está Bom, galera E é isso aí Chegamos ao final de mais um Mais uma gameplay Aqui para o canal De WatDog E espero que vocês tenham curtido aí Muito difícil essa missão Mas boa pra caramba E vamos aí Continuar no próximo vídeo aí Um abraço a todos Valeu, falou Fui